Foram cerca de 440 inscrições em todo o Brasil para o Festival Vem, realizado pelo padre Reginaldo Manzotti. O festival será exibido pela TV Evangelizar. A intenção é descobrir novos talentos e novas composições. Quem se destacou em meio a tantas inscrições foi o rolandiense Edu Fayon. Sua composição Cruz de Maria chamou a atenção dos jurados e ele passou em duas etapas do festival. A primeira ficando entre os 12 colocados e depois na segunda etapa entre os 6 colocados. Edu nos recebeu em sua casa e falou sobre essa composição tão especial e que mudou a sua carreira. É uma música que fala da mãe de Cristo. Naquele momento ali que Jesus foi crucificado, que ordenaram que Jesus ia ser crucificado. Então, daquele momento pra frente, a música passa nesse momento que a mãe vê o filho ser chicoteado, ser crucificado e tudo, né? Então, daí, por isso o nome da música, Cruz de Maria. A cruz dela é ver o sofrimento do filho. Então, aí eu me escrevi com essa música e graças a Deus deu certo. O pessoal gostou. A composição foi feita durante a madrugada, quando ao olhar uma imagem de Maria próximo à sua cama, a letra e a música foram surgindo. E peguei o violão e saiu. Dez minutos, né? Saiu essa composição Cruz de Maria, né? Então, isso aí é momento, né? Composição é momento, é inspiração, é conforme o seu coração, conforme o seu sentimento. Se você está passando por um momento ruim, por um momento legal, então tudo, se você está passando por um momento meio difícil, vai sair uma música com mais sentimento. No festival, a música de Edu foi analisada por grandes nomes da música católica, entre os jurados Adriana, irmã Ana Paula e Fred da banda Dom. Mesmo sendo músico há 20 anos, Edu nos contou que foi difícil conter o nervosismo, mas que no final deu tudo certo. Confesso só, eu fiquei bastante nervoso. Na hora, na primeira etapa, eu fiquei bastante nervoso. E estava o jurado Zé Irmã, Ana Paula, Adriana e o Fred da banda Dom. Eu, graças a Deus, eu só, a primeira etapa, eu só recebi elogios da música, eles amam a música e perguntou também sobre a inspiração, tudo, né? Eu sou um devoto de Nossa Senhora, eu sou um mariano, eu compro briga. Então, aí eu falei, ó, não dá pra explicar como que surgiu. Não, não sei, acho que Maria usou eu como instrumento, só pra passar no papel um pedacinho ali do que ela passou ali e montar essa música maravilhosa que todo mundo gosta, todo mundo se arrepia quando escuta, toca mesmo, é uma música muito forte, né? Então, e o pessoal, dessa primeira etapa que eu passei lá na TV, o pessoal realmente adorou, gostaram, e eu fiquei muito feliz. Confira um trecho de Cruz de Maria, com letra e música de Edu Fayon. Ela viu seu filho sofrer numa cruz Ela ouviu o povo gritar, crucifica Jesus O seu sangue ela viu escorrer Agora, entre os seis escolhidos, Edu espera chegar até a final, mas independente do resultado, sua música Cruz de Maria já alcançou o coração de muitas pessoas. Se eu ser campeão ou não ser, ficar entre os três, pra mim já não, eu já não tenho essa obsessão de querer ganhar Porque eu sei que eu já estou em rede nacional A TV vai direcionar essas 12 músicas, ela vai trabalhar essas composições com, se a gente, sendo campeão ou não Então, pra mim, eu já apareci em rede nacional Pra mim, eu já sinto que as portas já vão se abrir pra mim A partir do final desse festival, né? Que vai ser dia 25 desse mês Ave Maria Imaculada Tu és bendita Cheia de graça Ave Maria Cheia de luz Santa Maria Santa Maria Mãe de Jesus Amém.